Foram necessários muitos litros de água para que o incêndio fosse controlado. Quando os bombeiros chegaram à residência, ela já estava totalmente destruída. Nós chegamos no local, o fogo já havia tomado totalmente a residência. E o que nós podemos fazer é eliminar os únicos focos finais que se encontravam e fazer o rescaldo. A casa era alugada. Nela morava um Ronaldo com a esposa e mais três filhos. No momento do incêndio, ele estava trabalhando e conta que a única coisa que pensou foi na segurança das crianças. O meu patrão chegou agora, acho que perto das duas horas e falou para mim que passou aqui em frente à minha casa e viu aquele fogo. E entrou para dentro aqui, estou correndo me avisar. Aí ele chegou perguntando, vai Ronaldo, o fogo é a tua casa? Eu vim preocupado, pensando que eram as crianças, mas não tinha ninguém de casa. Segundo a esposa de Ronaldo, por pouco uma tragédia maior não aconteceu. Isso porque a filha mais velha do casal, de apenas nove anos, provavelmente iria ficar em casa sozinha. No momento eu estava trabalhando, aí como ela passou direto, passou direto no colégio e ela estuda no lar das meninas de manhã. E eu sempre digo, olha Carol, já que tu passou direto, sai do jardim e fica em casa vendo uma televisão. Só que graças ao bom Deus que uma colega minha viu, e disse, não, nem chega lá, só que não contou o que estava acontecendo. Mas aí já era tarde. Pelo chão, roupas e eletrodomésticos completamente destruídos. É, DVD, televisão, tudo, tudo. Jornal de gás, fogão, mesa, cama. Ronaldo trabalha como pedreiro e morava há dois anos na casa. Ainda em estado de choque, diz que não sabe para onde ir. No momento ainda não tem nada. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio. Segundo os bombeiros, um foco de fogo embaixo da casa pode ter sido o motivo. Segundo informação de vizinhos, quando a gente chegou no local aqui, alguém comentou que havia um foco debaixo da residência. E vizinhos tomaram as primeiras providências e apagaram aquele foco e achavam que estava resolvido. E quando se deram conta, havia fogo dentro de casa e aí se alastrou muito rápido. E não conseguiram mais dominar. E mesmo com toda a tragédia, Luciana agradece por não ter acontecido nada com a família. E diz que agora o próximo passo é recomeçar do zero. Agora, graças a Deus, a gente tem a vida, né? Graças a Deus não aconteceu nada com meu marido, com os meus filhos. E é trabalhar, recomeçar e conseguir as coisinhas de novo, né? Graças a Deus a gente tem a vida, né?